Música O deputado Sargento Lima do PL falou na tribuna do parlamento sobre um projeto de lei apresentado por ele A proposta dispõe sobre a responsabilidade civil do estado de Santa Catarina quanto a crimes praticados por detentos beneficiados pela saída temporária Na prática, o projeto de lei pretende obrigar o estado a restituir os danos materiais às vítimas de crimes praticados por apenados durante o gozo do benefício De acordo com o texto, que segue para análise das comissões permanentes a restituição deverá ser realizada no prazo máximo de 30 dias após o término do inquérito policial O que nós estamos fazendo aqui é normatizando para dentro do prazo de 30 dias o estado tem a obrigatoriedade de ressarcir o prejuízo ao cidadão O cidadão estava na rua, teve seu veículo furtado Foi constatado através do inquérito policial de que foi um apenado que estava gozando do benefício de saída temporária Então ele tem que ressarcir o dano daquele cidadão que é um pagador de impostos Ele já paga para o preso ficar lá dentro do presídio Ele já paga o salário do juiz que soltou ele Então nada mais justo agora também que o estado pague o prejuízo que foi causado por alguém que estava sob sua tutela, sob sua responsabilidade